Encoste o teu lábio Juntinho aos meus Quero te dar o último beijo E vou embora Não vou pegar em tuas mãos Pra dizer-te adeus Porque eu sei que de tristeza Meus olhos choram Não vou pegar em tuas mãos Pra dizer-te adeus Porque eu sei que de tristeza Meus olhos choram Quero sentir o calor Dos lábios teus E neste beijo dou a minha despedida É uma lembrança do nosso amor Que morreu Das horas tristes que passei por ti Querida É uma lembrança do nosso amor Que morreu Das horas tristes que passei por ti Querida Encoste o teu lábio Juntinho aos meus Quero te dar o último beijo E vou embora Não vou pegar em tuas mãos Pra dizer-te adeus Porque eu sei que de tristeza Meus olhos choram Não vou pegar em tuas mãos Não vou pegar em tuas mãos Pra dizer-te adeus Porque eu sei que de tristeza Meus olhos choram É uma lembrança com Warrior iero-n specul1 Que eu sei que de tristeza E tem tudo Porque eu sei que de tristeza Qualquer Eu sei que de tristeza Perai